Minha amiga Lívia. Alô, Lívia! Saudade da Lívia, pai. Lívia eu conheço. Solta aí, pai. Fala, comandante. Tudo bem? Na verdade, minha pergunta é meio séria, porque eu acho importante a gente falar de coisa séria também nesse momento. Você contraiu a Covid-19 logo na chegada da pandemia ao Brasil, foi bem lá no comecinho. E você também foi um dos pioneiros nessa onda de lives, que agora virou uma febre entre os músicos e os artistas brasileiros. E eu queria que você avaliasse, tanto pessoal quanto profissionalmente, tudo o que aconteceu na sua vida nos últimos três meses, que mais parecem três anos, né? Ô, Lívia, você falou tudo. Saudade de você, viu, Lívia? Aquele bate-papo que a gente fez foi bom demais. Lívia, eu acho que você mediu o espaço-tempo perfeitamente. Eu nunca vivi tanta loucura em três meses como parece que é três anos. Não só pela doença que eu contraí logo no começo, em mim foi bem mais calmo, digamos assim. Na minha esposa foi um pouco mais forte. A gente se curou logo, graças a Deus. Mas, assim, eu nunca esperava, como eu falo em toda entrevista que eu dou, ficar um ano no Brasil sem São João. É a mesma coisa de ter um ano sem... como a gente está, sem campeonato brasileiro, sem carnaval. Lógico que o mais importante é a saúde, mas eu acho que o brasileiro também é muito festeiro, é muito alegre. Então, eu não sei nem medir como é que a minha cabeça no começo ficou meia pirada, né? Se não fosse a minha esposa, eu acho que eu tinha pirado o cabeção mesmo. A gente... eu entrei de férias, né? Eu viajei para fora do Brasil, voltei, contraí o coronavírus, me curei. E pensando que ia voltar a trabalhar, a gente achou que ia ser uma coisa rápida. Não, vai voltar em abril, não voltou. Vai voltar em maio, não voltou. Vai voltar em junho, não voltou. Não iremos voltar em julho e não sei quando vai voltar. O resto, como eu falei, é esperar. Acho que tu tem até um propósito. O que importa é a saúde do povo. Quero voltar em breve, mas quando voltar, pode ter certeza, Lívia, que a gente está preparado com o que a gente mais sabe fazer, que é música. Eu estava com o DVD todo pronto para gravar em Fortaleza, agora em abril. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde fazer esse DVD, mas está tudo gravado, com participações maravilhosas. E vai sair do papel. Não sei de que forma, mas vai sair, se Deus quiser. Mas eu acho que também é um aprendizado, Lívia. Esses três meses que a gente está vivendo de pandemia, eu mudei a cabeça para muita coisa. Talvez eu desse valor para algumas coisas que não eram tão valiosas. A gente começa a medir as coisas que são valiosas realmente. O tempo com meus filhos foi uma coisa maravilhosa que eu não tinha. Viajava muito. Para você ver, o meio ambiente está mais limpo, as ruas estão mais limpas. Então, vai que isso é o normal, e a gente acha que o normal era o outro normal. Então, fica para cada um tirar uma lição disso. Eu acho que o mais importante é isso. Uau!